Robin, sobe aqui! Eu tô ouvindo um barulho muito, muito estranho! Aqui na parte de baixo da casa, eu não tô escutando nada! O que foi isso? A nossa casa tá sendo invadida! Que isso? Steve, o que aconteceu com você? Ele tá dentro de uma privada! Ele estava! O pior aconteceu, Robin! Ele ficou preso dentro de uma privada! Será que ele foi tentar usar o banheiro e deu errado? Que explosão foi essa? Ainda bem que guardamos o nosso baú dentro dessa caixa de obsidiana! Ele está seguro, mesmo com essa explosão! É, mas a gente só pode usar ele em medidas drásticas! Você não vai acreditar! Estou vendo mais privadas! E todas elas possuem uma cabeça! É a cabeça do Steve! Cuidado com essas privadas! Elas estão vivas! Sabe o que isso tá me lembrando, Robin? O que, Beto? O que isso tá te lembrando? Tá me lembrando aquelas privadas! Aquelas que cantam, Robin! Esquibri, dop, 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 yes, yes! Realmente, lembra muito essas privadas que cantam! Eu acho que a gente tá precisando da ajuda dos câmeras pra acabar com as privadas! Pois você sabe, a maior guerra do mundo é entre as privadas vivas e os câmeras! Exatamente! É a maior briga do mundo! Elas tentam destruir o planeta Terra com aquela música sem parar! E o grande time das câmeras sempre dá um jeito nessas privadas! O problema, Robin, é que por enquanto tá de boa! São privadas tranquilas essas aqui! Sim! Privadas com a cabeça do Steve! Mas em algum momento, pode aparecer uma super privada pra acabar com o nosso mundo! A nossa casa já foi destruída! Eu acho que é hora de usar os itens do nosso baú especial pra fazer uma casa nova! E uma casa maior, mais segura! Pois o ataque parece estar apenas começando! Robin, tá na hora! Vou usar a picareta de diamante pra poder abrir a caixa de obsidiana! Temos que construir a nossa casa nova! E ela tem que ser super segura pra gente sobreviver ao ataque das privadas! Já imaginou, Beto? Você preso dentro de uma privada só com a cabeça pra fora! Isso seria terrível! É, Robin! E eu não sei se você sabe, mas existe o vírus também das privadas! Esquibiridop-dop! Então, se a gente não tomar cuidado, a gente realmente pode se transformar em uma privada! É, porque, Robin, tem uma privada especial que coloca uma mini privadinha que toma seu controle! E aí você se torna do time inimigo! Do time das privadas! Isso pode acontecer com as câmeras! E com a gente também! É melhor tomar cuidado! Aconteceu com o Steve! Você viu! Ele tava preso aqui dentro de uma privada! E tinham vários clones! Isso realmente foi muito estranho! Agora, temos esse baú aqui com alguns itens! Você é melhor construir alguma coisa! Eu vou ficar com os blocos verdes! Você fica com os blocos azuis! Pode ficar com a lava também! Que eu vou ficar com todos os itens internos da casa! Eu já tenho picareta, Robin! Ah pá, eu vou precisar! Certo! Eu acho que a gente pode fazer uma casa metade verde e metade azul! Porque eu gosto de verde e você gosta de azul! É claro! Vai chamar bastante atenção, né Robin? Mas essa casa vai ser segura! A gente pode usar a lava pra colocar em volta! Se as privadas se aproximarem, elas vão queimar! É isso! Deixa seu like no vídeo! Se inscreve no canal! E deixa aqui nos comentários a sua cor preferida! Betão é azul! Robin Hood Arqueno Boladão verde! Essa casa que foi destruída é uma vergonha! Uma casa de terra! Mas em nenhum momento eu imaginei que a gente sofreria um ataque como esse! Por isso agora a casa vai ser mais resistente! Uma casa de concreto! Eu tô aqui com meus blocos! E Robin, eu tô com uma ideia muito boa! Vamos cobrir a nossa casa com lava ou mesmo colocar em volta! Cobrir a casa com lava eu acho que não é uma boa ideia! A gente não vai conseguir ver nada! É melhor colocar em volta! A gente faz alguns buracos e enche de lava! É, daria até Robin pra cobrir sim ela com lava! E deixar algumas partes pra enxergar! Mas dá um trabalho! É melhor colocar em volta mesmo! Ali! Mais uma privada com a cabeça do Steve! Beto, pode ir ao ataque! Eu já vou fazer aqui a marcação da onde vai ser a nossa casa! Eu vou usar as portas pra isso! Já fiz aqui a marcação! E como eu disse! Metade da casa verde e metade azul! Oh! Robin! Yes! Yes! Robin! Não, não! O Beto! Ele tá passando mal! Eu tenho que acabar com essa privada! Você não vai encostar em mim! Esquibre! Você não vai começar a cantar isso aqui! Acho que eu tô bem, Robin! Vamos fazer a construção! Vamos lá, Beto! Você vai repetindo o que eu tô fazendo igualzinho do outro lado! Pois é metade azul, metade verde! Tá certo! Pode começar fazendo aí que eu vou também já preparar a parte de lava! Não! Pra entrar na casa a gente vai ter que fazer... Não, Beto! Mas a entrada ainda não tá pronta! Calma, calma! Tá certo, Robin! Consertei! Primeiro você tem que copiar tudo que eu tô fazendo! Tá faltando dois blocos aqui! Tá feito! Agora eu vou puxar três blocos aqui! Faça a mesma coisa aí do outro lado! Calma aí! Será que eu fiz certo? Aham! Entendi! Agora você vai puxar quatro blocos para o outro lado! Um, dois, três, quatro! Certo! Fiz isso! E aí, Robin? Você tem que deixar um espaço para as janelas! Olha como eu fiz! Entendi! Vou abrir aqui! Tá certo! Agora é só colocar as janelas ali do outro lado! Vai ficar metade verde e metade azul! Tá ficando muito fera essa casa! Eu tô curtindo pra valer! Um detalhe importante aqui na porta! Coloca os blocos aí, Beto! Que eu já vou colocar uma iluminação e vai ficar bem legal! Eu acho que aqui a gente pode usar a pá pra tirar essa terra! E fazer uma entrada diferenciada! Inclusive, vou tirar a porta porque a gente tem que colocar aqui os blocos também! O que você pensa que tá fazendo? Você não queria uma entrada diferenciada? Não desse jeito, né, Beto? Não é hora de usar lava ainda não! Coloque os blocos e agora eu vou colocar as portas novamente! Perfeito! Vamos puxar sete blocos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Eu acho que a casa ainda ficou pequena! Eu vou puxar mais dois blocos! Sete blocos? Pera aí! Eu não tô entendendo mais nada! É só você copiar a parede que eu fiz deixando o espaço aqui pra janela! Ô, Robin! Mas a casa fica em que direção? Calma aí! Como assim? Eu jurava... Não, não! Agora eu tô entendendo! Tô entendendo! Eu jurava que a casa ficaria em direção ao mar! Tipo, a parte de trás dela! Mas a frente é aqui! Sim! A gente vai ter uma vista pro mar! Entendi! Agora é só copiar! Exatamente! Deixa o espaço... Perfeito! Você mandou bem! Vou colocar as janelas... E o que mais falta? A gente tem que fazer a conexão entre as paredes aqui na metade! Verde e azul! Subiu os blocos! Eu só espero que as privadas não cheguem aqui antes da gente terminar! Seria um grande problema! A gente pode até mesmo encontrar privadas mais poderosas! Privadas mutantes! Mas pode ficar tranquilo, Robin! Pode ficar tranquilo! Porque em dar descarga em privada eu sou profissional! Eu faço isso todos os dias! Todos os dias eu dou descarga em uma privada! Então eu também sou profissional! Não tem por que ter medo! Copia aí, Beto! Aqui na frente eu vou fazer um detalhe! Trazendo alguns blocos aqui pra frente! E esse já vai ser o teto! Entendi! Já fiz aqui também! Agora é só fechar! Metade verde e metade azul! O problema, Robin, é que ficou parecendo um pouco... É... Uma entrada de loja! Não ficou parecendo não? Deixa eu dar uma olhada! Parecendo uma loja isso aqui? Olha só! É verdade! Tá parecendo uma loja! Mas, Beto, quebra esses blocos aí! Pra deixar esse detalhe legal! Aí sim! Parece uma loja! Mas é só a casa do Betão e do Arqueiro Moladão! Vou fazer uma escada dupla pra gente subir até a parte de cima! E continuar com a construção! Vamos fechar esse teto! Vou puxar aqui do outro lado! Nossa! Calma! Eu não entendi nada! Não é só fechar tudo não, Robin? É só fechar tudo! Tá tudo certo! Ah! Tá explicado! Ô, Robin! Mas eu quero saber uma coisa! Fala a verdade! Você torce pra qual time, Robin? Time das privadas ou time das câmeras? As privadas invadiram o planeta Terra! É como se elas fossem alienígenas! As privadas começaram a transformar todos os seres humanos em privadas! E as câmeras combatem isso! Então eu sou do time das câmeras, pois eu quero continuar sendo humano! As câmeras estão acabando com as privadas! Realmente, o time das câmeras só tá tentando manter a paz no mundo! Aqui em cima, vamos construir mais um cômodo! E vai ser bem aqui! Puxa dois blocos aí, Beto! Já tá feito! Pera! Era só dois? Três! Três blocos! Assim! Tá bom! E agora, vem puxando aqui pra frente! Tá! Deixa eu puxar pra cá! Não, não! Puxou demais! Tá certo! Aqui vai ser mais uma área de observação mesmo! Ah, é bom deixar aqui, Robin! Acho que só na janela, né? Coloca mais um bloco aí! Vou colocar e aí, ó! Puxar tudo com vidro e fechar aqui, ó! É, só os cantos mesmo! Aqui vai ser a nossa área de observação! Eu acho que vale deixar até dois blocos assim! Perfeito! Uma ótima ideia! Só fechar! Ótimo! E vamos fazer igual ali embaixo, Beto! A gente puxa um bloco aqui na frente que vai ficar bem maneiro! Calma aí! Como assim? Olha aí como eu fiz! Entendi! Fazer uma parte aqui pra ter sombra também! Ótimo! Agora eu quero ver como que ficou a estrutura da casa olhando de fora! Ficou bem fera! Que isso! Parece até que tem uma casinha em cima da casa principal! Isso! Parece até uma base perfeita pras câmeras! Meio que o formato! Ô, eu tô louco mesmo! Ô, Beto! Seria bom se a gente conseguisse uma ajuda pra enfrentar as privadas! E com certeza um exército de câmeras seria muito bom! É, mas eu não conheço nenhuma câmera! Não teria como eu chamar aqui pra ajudar! Eu ainda tenho vários blocos e eu vou finalizar aqui a parte de dentro! Você já vai colocando lava! Me joga alguns blocos azuis que eu finalizo a parte de dentro da casa e você vai fazendo a segurança por fora usando lava! Eu tô aqui dentro, Robin! Já deixei tudo no chão e vou fazer a parte de segurança! Calma! Eu acho que não precisa deixar tão perto assim! Coloca a terra aqui! Calma aí, calma aí! Deixa eu arrumar então! Boa! Eu acho que aqui, ó! A partir daqui, dois blocos, Beto! Lava! Deixa um bloquinho aqui, ó! De grama em volta da casa! Enche tudo com muita lava! Eu vou tentar espalhar! Não sei se vai ter lava suficiente, mas eu vou tentar fazer durar! Aqui eu vou finalizar rápido! Eu já fiz aqui a parte azul e agora só falta a parte verde! Já tá colocando a lava ou você ainda tá cavando os buracos? Já tô colocando lava em tudo, Robin! Perfeito! Eu quero ver de cima da casa como que tá ficando toda essa lava! Não dá pra ver nada daqui, mas... Tem um livro! Tem um livro aqui! Um livro? Como assim? Um livro apareceu aqui do nada! Calma, deve ter alguma informação importante! Se vocês querem ajuda nessa batalha, é só colocar um bloco em frente à casa com tochas em volta! Quem será que vai querer nos ajudar nesse momento terrível? Em uma batalha como essa, somente as câmeras poderiam nos ajudar! Será que esse recado é coisa das câmeras? Eu tô com medo, Robin! Pode ser uma armadilha, mas não custa nada a gente tentar, né? É uma boa ideia! É muito simples! É só colocar um bloco do lado de fora da casa com tochas em volta! Você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso! Mas antes, é bom a gente terminar toda a segurança, toda a estrutura aqui da nossa casa! Você já colocou lava? Eu tô no fim, só falta uma parte! Já dá pra ver que tá bem colocada a lava! Aqui, Beto, eu tô fazendo um detalhe diferente! No lado azul eu coloquei a cama verde! E no lado verde eu coloquei a cama azul! É mais fácil pra gente conseguir encontrar a nossa cama! Senão ela vai ficar camuflada e a gente não vai encontrar nada! Mas isso é engraçado, né? Deixa eu dar uma olhada aí como ficou por dentro! Olha, a casa ficou bem legal! Eu curti bastante! Aqui eu vou fazer o mesmo detalhe, igualzinho, colocando algumas estantes de livro! Aqui eu vou colocar mais uma! E ainda tenho as fornalhas! Eu quero ver se realmente as câmeras vão aparecer! Porque uma batalha contra privadas mutantes, a coisa vai ser realmente séria! A gente só viu privadas nubes praticamente, né? Eram steves! Sim, privadas bem pequenas! Foi bem fácil da gente batalhar! Deixa eu dar uma olhada nessa proteção que você fez! São dois blocos de lava! Nossa, deu certo! Você conseguiu colocar a lava em volta da casa toda! Eu consegui bastante lava, Robin! E agora a casa está segura! Segura até demais, eu acho! Eu vou fazer o que aquele livro estava dizendo! Vou colocar aqui, na frente da casa, um bloco verde! E eu vou colocar em cima, um bloco azul também! E eu vou encher de tochas em volta! Vamos ver o que vai acontecer! Cuidado, hein! É agora, Beto! Só falta uma tocha! Vou colocar ela! Coloca, Robin! O que é isso? Um exército de câmeras! Ótimo! É isso que a gente precisa! Uma câmera acabou morrendo! A gente tem que tomar cuidado! As câmeras não podem encostar na água! É um ponto fraco! Eu estou vendo... Será que por quê? Porque tem a ver com água de privada? Eu acho que é porque é câmera mesmo, né, Robin? É como se fosse metade humano e metade câmera! E eu acho que molhar a câmera deve dar problema! Exatamente! Molhar a câmera estraga! Agora a gente está com uma super proteção! Além da lava, tem um exército de câmeras para enfrentar as privadas! A gente pode ficar aqui na torre de observação só aguardando o ataque! Eu estou com medo do que vai vir! Robin, as privadas já chegaram destruindo a nossa casa! Aqui eu não sei como é que vai ser! Espero que as câmeras consigam vencer essa batalha e a gente não tenha que entrar em ação! Robin, eu acho que o ataque começou! O que é isso? Privadas gigantes! Tem uma privada aranha! O que que está acontecendo? Robin, eu não estou acreditando, mas elas são gigantes e mutantes! As câmeras estão entrando em ação, acabando com as privadas! Mas olha essa! A privada anjo! Socorro! Cadê você? Você saiu! Está aqui, está aqui, Beto! Dentro de casa! Eu estou seguro! Mas a privada anjo caiu da lava e não está tomando dano de fogo! Pelo menos a câmera deu um jeito! Olha essa aqui, Robin! É a privada com vários rostos! São várias cabeças saindo de dentro da privada! Só que o mais preocupante, sem dúvidas, é aquela privada aranha! Aquela privada é muito assustadora! Mas essa aqui eu acho que é pior ainda! Olha para o tamanho disso! Eu morri com apenas um golpe! Sai, eu vou usar minha espada! Eu não estou sendo atacado por essa privada! Nossa, só foi encostar em mim! As câmeras estão bem distantes! E não sobraram muitas! Agora é com a gente, Beto! Eu acho que elas perderam a batalha! Eu não estou vendo nenhuma! As câmeras realmente perderam! Então agora só basta a gente tentar eliminar essas câmeras! Mas é melhor a gente fazer isso de dentro da nossa casa! É isso! Vai, Robin! Eu vou chamar a atenção dessa privada! E eu vou tentar entrar! Aqui é melhor quebrar os vidros para ter acesso à parte de cima da casa! Assim a gente consegue fazer um ataque! As privadas não podem se aproximar por conta da lava! Toma isso! Privada! Sai para lá! Essa privada tem muita vida! Está pisando na lava, mas não está queimando! Esquibre dope! Já era! Tem mais algumas privadas! Estão vindo para cá! Tem mais uma privada aranha que está bem distante daqui! Eu estou mirando lá! Eu estou vendo várias privadas também aqui nessa parte! Essas? Privadas com cabeça de anjo! Ataque sem parar! E tem umas privadinhas pequenas aqui, mas não são privadas Steve! Ai! Eu caí na nossa armadilha! Eu não acredito nisso! Eu mesmo caí na lava! Que era para as privadas caírem! Cuidado, Robin! Vou te ajudar! Vai, Beto! Dá flechada aí! Dá flechada aí! Deu certo! Mas está sobrando muitas ainda! Tem a privada aranha! Essa é a privada anjo! Venha, se aproxime! Mas toma cuidado! Minhas flechas acabaram! E agora? Eu ainda tenho algumas! Você eliminou a privada bem na hora! A gente não consegue se aproximar, Beto! Um golpe é o suficiente para nos matar! É só com arco e flecha! Talvez chamando a atenção delas para a lava! Uma ideia melhor, Robin, para essa privada com pernas de aranha! É abrir o caminho para a lava se espalhar! Calma aí! Eu tive uma ideia! Eu tenho alguns ferros aqui comigo! E eu vou preparar alguns baldes! A mesa de trabalho a gente deixou na casa antiga! Já fiz aqui dois baldes! E agora eu vou pegar um pouco da lava que está em volta da nossa casa! para tentar queimar essas privadas mutantes! É uma boa ideia! Eu espalhei um pouco para garantir se elas se aproximarem de cair na lava! As privadas estão bem distantes, Beto! A gente tem que chamar atenção! Eu vou fazer esse serviço! Já estão chegando! Encosta na lava! Elas não queimam na lava, Beto! Estão nadando na lava sem nenhum problema! Nada acontece! Estão com esse olho vermelho horroroso! Essa privada aqui! Anjo! Eu estou tentando! Eu estou tentando fazer um ataque, mas parece que é impossível! Vai para a água, Robin! Eu vou para a água! Eu vou para a água! Será que o ponto fraco delas é a água? Talvez! Vamos ver! Peguei! Eu vou chegar perto! É isso! Eu não acredito! O ponto fraco da privada é a água! E a gente usou um lava em volta da nossa casa! A gente tinha que ter testado isso antes! Nossa! A solução era tão fácil! Mas isso pouco importa agora! Pois nós perdemos a primeira batalha, mas nós vencemos a guerra! Algumas câmeras ainda resistiram ao ataque das privadas! Mas ficaram aqui de longe! Só filmando a gente batalhar! Obrigado, senhora câmera, pela ajuda! Acabei de gravar mais um vídeo! Agora estou pronto para curtir a melhor época do ano! O verão! Eu gosto muito de calor! E já estou mais que o preparado normal para aproveitar o sol de hoje! Já estou até com o meu guarda-sol! O Davi já deve estar se refrescando na piscina! E eu não posso ficar aqui perdendo tempo! Eu tenho que correr! Eu gosto muito de piscina! Você aí, prefere frio ou calor? Deixe aqui nos comentários! Eu sou time calor! Já estou pronto para dar um mergulho! Vai ser muito divertido! Calma aí! Tem uma construção muito grande aqui na frente da nossa casa! Que construção é essa? Será que foi o Davi? Eu tenho que ver isso de perto! Está me dando uma fome! Já vou comer aqui antes de ver essa construção! Olha a piscina! O Davi deve estar por aqui! Davi! Cadê você? Davi, que movimento é esse? Só pode ser ele! O quê? Cuidado! Davi, tem um alien te perseguindo! Na verdade, ele está agarrado nas suas costas! Alien, onde? Nas suas costas! Davi! Ele está te abraçando! Na verdade, ele está me levando para todos os lugares, Robin! Ele é meu amigo! O Alien Rodolfo! Rodolfo? Esse é o nome do seu amigo? Exatamente! Olha como ele é bonito, está vendo? Você é tão cabeçudo que eu não consigo ver o rosto dele! Ô, Rodolfo! Eu também quero uma vida boa dessas! Eu quero que você me leve para todos os lugares! Robin, quando ele fica quieto assim é porque a pessoa é feia! Ele está dizendo que eu sou feio? É isso? Olha, não vou dizer nada não, mas ele que está falando! Parece que o Rodolfo gosta muito de piscina! Vocês dois estavam mergulhando aqui sem parar! Eu achei até que ele estava te atacando! É a minha vez! É hora do mergulho! Vai lá! Vai lá, Robin! Você primeiro! Você primeiro! Eu não! Você está louco! Já me molhou um monte aí! Você nem tirou a sua roupa para entrar na piscina! É claro que não, Robin! O Alien Rodolfo está que nem maluco querendo pular nessa piscina! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque está na hora do mergulho! Vamos pular ao mesmo tempo, Davi! Eu vou fazer uma contagem! Vamos lá! Ei, Davi e Alien Rodolfo! Vamos entrar na piscina! Vai, Robin! Conta aí! 3, 2, 1! Aí sim! Mas parece que ele fica o tempo todo de pé! Finalmente ele deu um mergulho! Robin, ele está me ajudando a nadar! Olha só isso aqui! Realmente ele está te ajudando! Robin, eu tenho que te revelar o super segredo do Alien Rodolfo! Espera aí! Esse segredo, por acaso, tem alguma conexão com a construção aqui na frente da nossa casa? Construção? Eu não estou sabendo de nada! Só pode ser coisa de Alien mesmo! Então não foi você que fez aquela construção? Robin, mas que construção você está falando? Tem uma construção gigante aqui na frente da nossa casa! O Alien Rodolfo deve saber disso! Robin, o segredo que eu tenho para te revelar é que... Vamos! Fala logo! Robin, eu vou revelar um segredo! Alien Rodolfo, pode falar com o Robin! Não sei conhecimento! Então quer dizer que o Alien Rodolfo tem muito conhecimento! Na verdade, Robin, ele não tem conhecimento nenhum, porque a cabeça dele é cheia de ar! Que história é essa? Ele não tem cérebro? Na verdade, o Alien Rodolfo, ele não existe! O quê? Como assim? Eu sinto muito em lhe dizer, mas... Na verdade, ele é só uma imaginação! Ele é uma criação na sua mente, Robin! Eu vi! Ele estava nas suas costas! Ele até falou comigo! Tô brincando, Robin! Ele é só uma fantasia mesmo! Uma fantasia? Você me enganou o tempo todo! Então aquela construção na frente da nossa casa não tem nada a ver com aliens! Robin, eu nem sei o que você tá falando! Que construção é essa? Vem pra cá, Davi! Vem pra cá! Porque você vai ver isso com seus próprios olhos! Eu vi lá no meu quarto! Eu ainda não vi de perto! O que é isso? Espera aí! Isso aqui... Isso aqui é uma privada gigante? Parece ser uma privada gigante mesmo, olhando daqui! Mas o que é que tem uma privada gigante no meio do nada? Na frente da nossa casa? Na frente da nossa casa! Isso é muito estranho! Tira essa fantasia! Robin, eu não vou abandonar o Alan Rodolfo, Robin! Jamais! Eu tô vendo uma entrada! Tem uma porta nessa privada! Tem uma privada nessa porta mesmo? Não, Davi! Eu tô falando que tem uma porta na privada! Ah, verdade! Calma aí! Tem uma privada... Pera! Não! Tem uma porta na privada! Exatamente! Mas eu não vou abrir essa porta sem estar preparado! Vamos pra casa! Isso realmente deve ser coisa de algum alienígena! Por isso, eu vou colocar a armadura! Mas que privada é essa? Não tô vendo nenhum encanamento aqui! Muito estranho! Essa é uma privada? Sim! Na verdade, mil vezes maior que a privada comum! Venha, Davi! Coloque a sua armadura! Tira essa fantasia! Tá bom, Robin! Mas cadê? Ah, obrigado! Coloca a armadura e adeus, Alan Rodolfo! Como assim ele ainda tá aí? Robin, agora eu e o Alan Rodolfo estamos bem equipados! Vamos subir as escadas! Eu vou pro meu quarto pegar o meu arco e flecha e você vai pegar a sua espada! A gente precisa se preparar! Aqui tem uma espada também! Perfeito! Já peguei aqui meu arco, as flechas... Estou pronto! Vamos lá pro seu quarto agora! Calma aí que esse aqui é o quarto do Beto! Estou maluco! Vamos, vamos! O seu é o último! E daqui de cima talvez a gente consiga ver um pouco melhor aquela privada! Na verdade, aqui a gente só tem a visão pra parte de trás da casa! Eu vou dar a volta aqui! Agora eu consigo ver! Consigo ver com clareza! Isso aqui é uma privada gigante, Davi! É 100% de certeza! Robin, eu tô achando que o nosso mundo tá sendo invadido pelas privadas Skipper e Dope! Eu não acredito! Aquelas privadas que começam a cantar... Skibiridop do... Yes! Yes! Skibiridop do... Skibiridop do... Essa música é... Essa música é... Ela... É horrível, Robin! Eu não aguento mais ouvir essa música, Robin! Será que as privadas invadiram o nosso mundo? A gente vai ter que ir lá pra descobrir! Você, já pegou a sua espada? Robin, eu já estou aqui com a minha espada! Da varanda do seu quarto dá pra ver a privada! Como você não viu isso quando acordou? Eu não sei, Robin! Eu só tava querendo ir na piscina como é o Ali Rodolfo! Rápido! Vamos pra lá! Agora que estamos com armadura de netherite, espada, arco e flecha, ninguém pode nos deter! Estamos mais que o preparado normal! É claro, Robin! Agora só vamos que vamos! Nossa! O que aconteceu? Você pulou lá de cima? Eu tinha pulado lá de cima! Eu tava maluco! Tá na hora de invadir! Você abre a porta e eu já fico aqui com o arco e flecha pronto pra atirar! Calma aí, Robin, que eu tô chegando! Abre a porta e saia da frente! 3, 2, 1... Não tem nada! Não tem nada! Tem outra porta? É um corredor! Tem muita água por aqui! Afinal, estamos dentro de uma privada, então isso faz sentido! Será que eu consigo recuperar a minha flecha? Deu certo! Ela tá de volta! Agora não tem como a gente fazer aquela estratégia de abrir a porta e dar a flechada! Então eu vou abrir e vou dar dois passos pra trás! Pera aí, Robin! Se isso aqui é uma privada, isso aqui é uma água, então isso aqui é uma água de esgoto? Eu acho que não! Porque essa água parece bem limpa! Mas a qualquer momento, Davi, pode chegar um cocô a jato por aqui! Afinal, a gente tá em uma privada! Além do mais, ela é gigante! Então seria um cocôzão! Robin, esse papo já tá muito nojento! O que é isso aqui? Água! Nossa! A água da privada tá pingando aqui! Eca, que nojo! Olha quantas privadas! Só tem privada em toda parte! Pera aí! Robin, essa aqui é a parte de cima da privada, Robin! Agora que eu parei pra pensar, era pra ter água em todo esse lugar que a gente tá, mas só que tem algo tampando a passagem nessa água aqui, um bloco invisível! Exatamente! Tem algo que está impedindo a água de passar! A gente tá na privada gigante! E aqui tem várias privadas pequenas! Não é verdade? Essas aqui são do tamanho normal! Robin, será que isso aqui é pra ser tipo uma espécie de um ritual? Ai! Quase que eu fico preso! Davi, não fica aí não! Você pode ficar preso! Sai! Ai! Eu tô maluco! Vamos subir essas escadas! Temos que chegar até o topo dessa privada gigante! Eu não sei porquê, mas isso aqui tá me parecendo tipo um ritual, um culto! Tá muito esquisito! Parece um lugar sagrado mesmo! Temos escadas bem grandes agora! Se a gente chegar no topo, talvez a gente consiga acionar a descarga! Se você olhar essa privada do tamanho comum, a descarga fica na parte alta da privada! Então, com certeza, subindo aqui, a gente vai conseguir apertar esse botão e ver a maior descarga do mundo! Eu quero ver isso aí, Robin! Olha só que tem mais privadas! E monstros! Tem muitos zumbis! Não desce! Não desce! Eu vou atacar todos eles usando meu arco e flecha! Eu vou usar minha espada! Esses zumbis são malucos! Eles estão nadando na água de esgoto! Saiam daqui, zumbis! Eles são bem fortes! Vamos descer e acabar com eles na espada! Aproveitar que eles estão na água! Boa, boa! Tem mais um aqui! Olha um zumbi tipo marinho! É um zumbi afogado! E é um bebê! Nossa! Mas deve ser horrível, porque ele deve ter afogado logo na água de esgoto! E é que noxo! Eu deixei o carpete bem aqui! Eu não quero levar nada desse lugar! Muito menos eu, Robin! Mas agora tem uma outra porta aqui! Onde será que ela leva? Aqui tem alguns esqueletos! Cuidado! Calma! Cuidado com esses esqueletos, Robin! Eles dão efeito de decomposição! Ainda bem que eles são bem altos! Eles não conseguem passar pela porta! E esses esqueletos também são diferenciados, né? Eles usam espada, não usam arco! Eu estou com efeito de decomposição! E agora esse efeito tem que passar logo! Fica calmo, Robin, que ele passa rápido! E olha só, eu já ouvi um barulho aqui! Eu acho que vai ter zumbi lá do outro lado! Pega o seu arco e já fica mirado aí! Vou jogar essa espada fora, isso aqui também! Não preciso desses itens! Pode abrir a porta! Eu já estou pronto com meu arco e flecha! Tem certeza absoluta, Robin? Sim, pode abrir! Tá aberto! Que isso? Uma privada viva! O quê? O Steve está dentro de uma privada! São duas privadas vivas! Uma privada tinha uma cabeça muito estranha! E a outra tinha o Steve! O personagem principal do Minecraft! E olha só! Eu já estava ouvindo o barulho antes! Eles eram zumbis mesmo! São vários! Vários zumbis! Nossa! Eles estão aqui na água! Sai daí, Davi! Isso é água de privada! A verdade! Que nojo! Tem mais um afogado! Mais um zumbizinho afogado! Calma! Robin, eu acho que... Ah, boa! Você já acabou com ele! Eu ia falar de deixar ele aqui! Olha para cima! Não avança! Não avança! Tem mais um Steve dentro de uma privada! E eu vou derrubar ele agora! Robin, toma cuidado! As suas flechas, elas... Elas podem acabar! Ele tomou dano! Eu sei que caiu na água! Isso foi muito estranho! Mas que bom que ele desapareceu! Robin, eu acho que essa água está infectada! Pode ser! Faz sentido! Pois quando a privada caiu, se deu muito mal! Não quero continuar nessa água não, hein? Avança! Tem mais! Tem mais ali em cima! Não! Você já imaginou viver dentro de uma privada? Aqui tem muito espaço! Dá para transformar esse lugar em uma casa! Dá para viver dentro de uma privada! Não, Robin! Eu fui tentar pular! Eu acabei te acertando! Foi mal! Calma que agora eu estou subindo! Ah, você conseguiu cair! Esse pulo aí é bem difícil! A gente tem que passar ele olhando para baixo! É verdade! Mas estava complicado já quando estava tentando! Eu tenho um plano! Eu tenho um plano! O que, Robin? Já que esse é o mundo das privadas, eu acho que não tem problema a gente colocar uma bem aqui! Ah, olha só! Mas aí sim! Bom que agora isso já ajuda! Agora temos que subir a escada de um jeito diferente! E é só eliminar a privada! Na verdade, ela já foi embora! Já foi embora! Vai lá, pula! Agora é só passar para aqui! Estou passando! Vem, Robin! Me segue! Davi, eu caí! Eu também! Vamos usar as privadas! Elas podem nos ajudar! Tem razão, Robin! Calma que eu já estou subindo aqui! É a minha vez! Agora vai ser fácil! Vamos bem rápido! Agora está mais fácil! Você percebeu? Parece que está mais fácil mesmo! Também eu coloquei uma privada ali para ajudar! Eu acho que é porque a gente já se acostumou com esse desafio, Robin! E eu estou colocando várias privadas aqui para ajudar! Deus, Robin! Você tem que ver isso aqui em cima! Você avançou! Você avançou! Agora é só pular devagar! Eu estou chegando! Robin! Ah, eu caí! Não acredito! Tem zumbi aqui! E tem privada! A privada é viva! Você tem que subir, Davi! Eu não posso ficar aqui sozinho! Calma que eu estou subindo! Estou subindo junto com o Alan Rodolfo! Deixa esse Alan para trás! Ele só está te fazendo peso! Mentira, Robin! Ele está me carregando! Ele está me ajudando bastante aqui nesse parkour! Apesar de que eu estou caindo toda hora! Por culpa dele! Eu acho que a gente está chegando bem perto da descarga! A gente pode acabar com tudo! A minha espada está quase quebrando! De tanto que eu já ataquei monstros! Calma, Robin! Eu estou chegando! Estou atacando as privadas! Elas ficam balançando a cabeça sem parar! É como se elas estivessem dançando! Mas eu acho que elas estão dançando, Robin! Já estou acabando com todos os monstros e tudo isso sozinho! Cadê você para me ajudar, Davi? Agora só tem uma privada! Vou deixar essa privada aqui especialmente para você! Esse alien está de brincadeira! Ele não está conseguindo fazer o parkour corretamente aqui! Calma aí, Robin! Agora sim! Estou passando! Vem, Davi! Vem logo! Eu deixei até algumas privadas para te ajudar! Espera! Eu quero ficar com algumas privadas também! Quero acabar com algumas! Deixei uma privada especialmente para você! Finalmente você chegou! Seja rápido! Robin, finalmente eu cheguei depois de tanto tempo! E tudo por causa desse alien! Vai lá, Davi! Ataque essa privada! Eu deixei especialmente para você! A minha espada já está quebrando! E eu só tenho mais três flechas! Isso é um grande problema! Se tiver mais privadas ou monstros por aqui, vai ser o nosso fim! Calma, Robin! A gente já está chegando no fim dessa privada! E quando a gente chegar na descarga, eu vou puxar com um bom gosto! Mas a gente está descendo agora! A gente está se afastando mais uma vez do topo da privada! Eu não estou acreditando! A gente precisa chegar até o topo! Dá para tomar um banho aqui! Tem uma privada no meio do nada! Isso aqui é tudo muito estranho! Eu estou falando, Robin! Isso aqui deve ser um culto! Calma! Deixa eu ver! Sai daí! Privadas! Privadas enormes! Socorro! Estão entrando! Estão entrando! Acabam com elas! Nossa! Essa aqui era mais diferente! Espera! Essa aqui é uma privada gigante, Robin! Você está ouvindo isso? Está saindo som dessas privadas! É muito louco! Elas estão cantando aquela música! A privada tem quatro cabeças! Sai daí, Davi! Vem para cá! Como essa privada é gigante, ela não consegue chegar até aqui! Eu vou acabar com ela! Acabei! Tem mais uma! A privada anjo! Deixa eu ver isso! Essa aqui deve ser a mais forte, Robin! Mas ela não ataca! Na verdade, me atacou sim! Você conseguiu! Derrotou a última privada! Acabei com ela! Olha só isso aqui! É um túmulo! Parece que alguém morreu por aqui! Eu vou deixar uma homenagem! Que péssima de uma homenagem, Robin! Eu vou deixar uma flor! Parece que é um creeper! Tem uma privada bem ali! Vai atacar, Davi! Eu não tenho nada! Minhas flechas acabaram e também a minha espada quebrou! Eu vou jogar ela daqui de cima, Robin! Calma aí! Ela está louca! Vai! Você está batendo com um osso! É que eu estou tentando empurrar ela, Robin! Não dá, não dá! Eu estou sendo... Eu estou sendo eliminado! Ela está me seguindo! Deixa que eu... Deixa que eu acabo com ela! Ela está me ignorando! Só quer saber de me seguir! Você tem que acabar com essa privada viva! Calma aí, Robin! Que eu vou jogar ela daqui do topo dessa privada! Ai! Socorro! Socorro! Robin! Eu acho que eu desisto dessa privada! Eu desisto! Deixa isso para lá! Eu estou pegando essas escadas para a gente chegar até a descarga! Aqui em cima, eu já percebi que fica a tampa da privada! Essa é a tampa! Então a descarga fica aqui na parte de trás! Então só bora começar a subir! Eu já dei algumas escadas aqui comigo! Eu vou quebrar mais algumas! A gente vai precisar de bastante! Vai, vai quebrando, vai quebrando! Quebra essa aí também, Robin! Aí a gente usa essa aqui de baixo! Vai, Davi! Vai subindo! Já vai colocando essas escadas lá, Robin! Já sei onde colocar as escadas! Você tem que vir para cá! Vamos para a beira da privada gigante! Robin, eu não estou conseguindo quebrar essa escada aqui, Robin! Eu estou colocando, mas... Você não vai acreditar! Parece que não tem botão de descarga! Ah, sim, não tem botão de descarga! Eu só tenho mais uma escada! Olha isso aqui! Olha o tamanho dessa privada, Davi! Robin, pode ficar calmo! Porque eu tenho várias escadas aqui comigo! Então só bora começar a subir! A gente vai subir no topo e dar a maior descarga do mundo! Só bora aqui, bora! Calma que eu coloquei a escada errada! Nossa, quanta escada! E você está indo muito rápido! Eu nem precisei usar a minha última! Coloquei a minha última escada! E a gente chegou aqui no topo! É isso aí, Davi! Esse é o topo da privada! E aqui... Não acredito! Não tem nada! É impossível dar descarga! Será que não tem como a gente dar um fim nessa privada? Parece que não, Davi! A gente vai ter que explodir ela! Robin, olha só isso aqui! Eu não acredito! É o botão da descarga! Vamos pular nele, Robin! Vamos dar a descarga nessa privada! E finalmente dar um fim nisso aqui tudo! Eu estou pronto! Você está? Eu estou pronto! Deixa eu perguntar para o Rodolfo se ele está pronto! Ele disse para mim que ele está pronto! 3, 2, 1... Vai! Já! Depois de muita pesquisa e muito trabalho, eu finalmente consegui criar asas! Está na hora de testar! Ver se elas funcionam! Será que eu vou conseguir voar como o Ender Dragon? Falando no dragão, essas asas se parecem muito com as dele! Eu não sei se vou conseguir voar com essas asas! Por isso eu tenho que tomar cuidado aqui no meu primeiro teste! Vou pular em direção à piscina! Caso as asas não funcionem, eu já dou um mergulho! Então vai ser bem mais seguro! Eu tenho que tomar cuidado! E agora sim! Já estou pronto para mergulhar! Olha que incrível! As asas estão fechadas! Eu vou pegar distância! Agora é só correr e saltar! Deixa seu like no vídeo! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E deixa aqui nos comentários! Você acha que as asas vão funcionar e eu, arqueiro, vou conseguir voar? Está na hora de descobrir! 3, 2, 1... Já! Vamos nessa! Eu não acredito! Não funcionou! Eu não consegui voar! Ainda acabei me machucando! Mesmo pulando na piscina! Ainda bem que eu escolhi esse lugar para fazer o meu primeiro teste! O que é isso? Tem um monstro aqui perto da minha piscina! É um monstro gigante! E ali tem mais duas criaturas! São privadas vivas! Uma privada com a cabeça do Steve! E essa é uma privada gigante! Ela tem pernas gigantes! Eu não acredito nisso! O Steve na privada está vindo atrás de mim! Eu preciso pegar alguma coisa para me defender! Ele ficou lá fora! Eu tenho que subir as escadas! Vou fazer isso rápido! Tenho que ir direto para o meu quarto! Eu tenho vários equipamentos especiais para me defender! Estou pronto! Aqui eu tenho meu arco! Tem algumas flechas! Uma espada! Agora eu vou acabar com essas privadas! Agora é só partir para o ataque! Olha só para isso! É a cabeça do Steve saindo de uma privada! E essa criatura consegue se mover rapidamente! Ainda bem que eu tenho meu arco e flecha! Já vou dar a primeira flechada! Não acredito! Eu errei feio! Agora sim! Flechada certeira! Eu vou acabar com esse monstro estranho! Não! Não vai para longe! Agora sim! É só finalizar! Só mais algumas flechadas! Quanto de vida será que essa criatura tem? De longe assim? Está difícil! Eu tenho que me aproximar! Se as minhas asas estivessem funcionando... Eu já ia sair voando! Não tem problema! Não preciso dessas asas para enfrentar esses monstros que estão invadindo o meu mundo! Ei, Steve! Ei, privada! Vem aqui! Vamos batalhar! Estava correndo de mim! Agora só falta enfrentar esse monstro gigante! Ai! Está vindo! Socorro! Sai para lá! É a super privada! Flechada, flechada! Está difícil de acertar! Para de se mexer! Para de se mexer! Eu recebi apenas um ataque! E foi o suficiente para ser eliminado! Eu tenho que lutar de longe! É melhor usar o arco e flecha mesmo! Eu não posso atacar de perto com a minha espada! É muito perigoso! Eu posso ser eliminado! Sai! Está vindo! Está se aproximando! Sai daqui, super privada! Consegui! Olha o que aquela privada gigante deixou! Um livro brilhante! O que será que está escrito aqui? As privadas estão chegando! Mais privadas vivas! E parece que vai ser um super ataque! Vocês viram privadas vivas tentando me matar! E da onde essas privadas saíram tem muito mais! Eu tenho que me preparar para o ataque! Para isso eu vou contar com a ajuda de câmeras! Mas não são câmeras comuns como essa! São câmeras vivas! Uma batalha entre câmeras e privadas! Existem dois lugares por onde as privadas podem invadir a minha casa! Aqui pela parte dos fundos, onde fica a piscina! E aqui na frente, onde tem a porta principal e também a entrada para a garagem! Tenho que proteger dois pontos da casa! Aqui na frente vou colocar vários ejetores que eu vou ativar com uma alavanca! Quando eu apertar a alavanca, as câmeras vivas vão aparecer para enfrentar as privadas! Aqui atrás vai ser a mesma coisa! Vou colocar ejetores e mais uma alavanca para ativar os ejetores e chamar todas as câmeras! Para essa construção, é claro que eu preciso de ejetores, alavancas, vou usar a minha pá e a minha picareta de diamante, tochas e muita redstone! Estou aqui na frente da minha casa! E vai ser exatamente aqui onde vou fazer uma linha de ejetores! Vamos lá! Eu já tenho que começar a preparar tudo isso! Aqui vai ficar um ejetor, aqui vai ficar mais um, dando espaço sempre de um bloco! Com a pá de diamante fica muito fácil de quebrar a terra! Vou marcar aqui o espaço onde os ejetores vão ficar! Olha isso! Parece até que uma topeira passou por aqui! Eu fiz vários buracos para colocar ejetores! E eles vão proteger a parte da frente da minha casa! Vai ser uma proteção muito boa! Agora, em cada um desses buracos, eu vou quebrar mais um bloco, em todos eles! Vamos lá! Com a pá de diamante, isso é uma tarefa muito fácil! Agora vem a parte da tocha de redstone! Vou colocar em todos esses buracos! O buraco daqui! Eu vou pular um bloco e agora eu vou fazer um grande túnel! Vamos lá! Depois eu vou tampar isso aqui! Mas eu tenho que chegar até o último buraco, que está lá na frente! Vou fazer mais um buraco aqui do lado! Mais uma vez, chegando até o final! E agora está na hora de usar a redstone! Eu vou colocar a redstone atrás de todos os buracos! Essas redstones vão ficar conectadas às tochas de redstone que eu coloquei nos buracos! Esse espaço que ficou entre uma redstone e outra, eu já posso tampar usando blocos! Aqui eu também já posso tampar essa área onde eu coloquei a redstone! Só preciso conectar todas as redstones! A alavanca, ela vai ficar por aqui! Vem no meio, na entrada da minha casa! Provavelmente, uma alavanca não vai ser o suficiente para ativar tudo! Então, eu tenho que pegar um repetidor de redstone! Vou tirar esse cascalho! Vou tirar essa terra! Puxei a redstone aqui para o meio da casa, a entrada principal! Agora vou cobrir aqui com um cascalho! E aqui vai ficar a minha alavanca! Eu vou puxar a alavanca e olha só! A redstone está acesa! Eu sabia que isso iria acontecer! Eu preciso de repetidor de redstone! Vou colocar um bem aqui para repetir o sinal! E mais um bem aqui! Eu preciso de mais alguns repetidores para construir lá na parte de trás da minha casa! Agora que a redstone está ativada, olha o que acontece com as tochas! Todas ficam desativadas! Agora, com todas as tochas desativadas, eu vou colocar um ejetor em cima de cada uma delas! Assim que eu apertar a alavanca, a tocha que está aqui embaixo vai acender ativando o ejetor! E desses ejetores, nós teremos várias câmeras vivas aparecendo para enfrentar privadas! Esse é o resultado final! Agora eu posso usar terra para cobrir toda essa redstone! Esse sistema vai ficar totalmente escondido! Agora vou fazer exatamente a mesma coisa aqui na parte de trás da casa, onde fica a piscina! Já vou cavar dois blocos de uma vez, sempre dando espaço de um bloco! Aqui embaixo vai ficar a tocha de redstone! Em cima vai ficar o ejetor! Já coloquei os ejetores, estou colocando em cima da tocha acesa mesmo! Por enquanto o ejetor está vazio, então não tem problema, a tocha está ativada! Certo! Agora aqui atrás, vou dar a distância de um bloco e vou conectar aqui a redstone! Então mais uma vez eu vou fazer aquele buraco, colocando sempre redstone, onde nós temos um ejetor, onde nós temos uma tocha! Porque aqui atrás, vou mostrar para vocês, está a tocha! Quebrei, inclusive a tocha foi dropada! Agora vou ter que colocá-la aqui de novo! Está na hora de fazer o teste! Está tudo pronto! A minha casa agora está segura! Eu vou puxar a alavanca e as câmeras vivas vão aparecer! Clica no gostei, porque eu vou puxar a alavanca agora! Funcionou! Olha quantas câmeras! Elas estão aqui para fazer a minha segurança! Nenhuma dessas câmeras me ataca! Isso é incrível! Funcionou! Agora vamos para a parte de trás, aqui é mais importante, porque aqui é tudo aberto! Vamos lá! Eu vou puxar essa alavanca e as câmeras apareceram! Eu posso invocar mais câmeras! Olha isso! Agora a segurança está muito avançada! Vou subir as escadas e vou ficar na varanda! Aguardando as privadas atacarem! Eu vou ficar aqui de cima, só observando essa grande batalha! Eu não acredito! Que movimentação estranha é essa? As privadas? Elas já estão atacando? Sim! É isso mesmo! Que privadas são essas? Socorro! Cadê as câmeras? Eu acho que foram tantas privadas que todas as câmeras foram eliminadas! Aqui na frente aconteceu a mesma coisa! Isso não vai ficar assim! Eu vou ativar agora! O exército de câmeras está aqui para me proteger! Vamos! É hora de atacar! Eu tenho que ir para os fundos agora! Eu tenho que puxar a alavanca ali atrás também! Mas isso vai ser muito difícil com tantas privadas aqui! É agora! Eu tenho uma estratégia! É só ficar na água! As privadas não gostam de água! Nem as câmeras! Isso é um grande problema! Uma das câmeras acabou morrendo na piscina! Aqui! A área já está toda limpa! Todas as privadas foram eliminadas! Olha quantas câmeras nós temos aqui! Aqui na parte de trás da casa ainda tem muita coisa! Eu tenho que continuar invocando câmeras para me proteger! É isso aí! Olha! Aquela privada! Ainda bem que tem várias câmeras indo atacar! É isso aí! É o time das câmeras contra o time das privadas! Tem essa privada aqui que tem várias cabeças com o pescoço! Gigante! Ataque, ataque! Vamos câmeras! É hora de atacar! Nossa! As câmeras estão sendo eliminadas! Temos um problema! Eu vou chamar a atenção da privada e todo mundo ataca! Aqui tem privadas que vieram diretamente do céu! Que coisa horrível! Só mais algumas! Só mais algumas! Parece que nunca acaba! Olha ali atrás! Atrás das árvores! Continuem atacando! Continuem atacando! Eu também não posso ficar aqui parado! Eu vou atacar também! Vamos nessa! Acabei acertando uma câmera! Vamos! Ataquem! Ataquem! Será que é necessário invocar mais? Eu estou achando que sim! O exército aqui está muito fraco! Agora eu tenho muitas câmeras! Que loucura! Essa privada aqui tem várias cabeças! Parece ter mais vida! Tem um exército atacando! E só agora essa privada gigante foi derrotada! Aqui tem uma privada anjo! Vou tentar acertar ela! Ela não me viu! Ela não me viu! Ih! Dei uma flechada! Agora vai sair correndo atrás de mim! Estranho! Porque privada nem perna tem! Mesmo assim consegue correr! Que coisa mais estranha! Será que as privadas menores sumiram de uma vez por todas? Elas deixam ferro! E tem muito ferro por aqui! Eu acho que elas foram eliminadas! A privada anjo que eu tentei atacar acabou de sumir! E aqui parece que não tem mais nada! Exatamente isso! Não tem mais nenhuma privada! Ali! Aquela deve ser a última! Sai câmera! Deixa a última privada pra mim! Pode deixar comigo! E agora! Eu vou finalizar isso! Consegui! Esse mundo foi invadido por privadas! Mas com a ajuda das câmeras... Eu consegui fazer a proteção da minha casa... E acabar com todos aqueles monstros estranhos! O Super John está passando por um treinamento! Vamos lá menino! Pega esse graveto pra mim! Você tem que ser mais rápido! Obrigado! Ele trouxe o graveto todo babado! Agora tem que correr! Vai lá Joe! Traga o graveto! É isso aí! Bom menino! Você foi muito bem nesse treinamento! Está merecendo até o seu óculos especial! Socorro Robin! Estou preso no banheiro! Beto? É você? Mas você está dentro do banheiro! A porta está trancada! Eu posso abrir? Eu acho que é uma emergência! Eu vou ter que abrir a porta! Está tudo bem? Robin! Está... O que é isso? O que está acontecendo aqui? Robin! Você não entende nada mesmo? Você não entendeu ainda? Que as privadas... Esquibiridop! Dope! Yes! Yes! Estão tentando me controlar! Eu estou preso no banheiro! Você não pode virar uma privada! Deixa comigo! Que eu vou quebrar isso agora! Calma! Não está dando! Não está dando! Eu vou tentar tirar o bloco! Aí você vai sair dessa privada com certeza! Tira daqui! Estou tentando me puxar! Vai ficar só meu rosto aqui para fora! Robin! Eu tenho um plano! Não funcionou! Eu quebrei o bloco, mas o Beto continua preso! E agora? Eu tenho um plano, Robin! Que plano? Eu vou tirar essa privada... Consegui! Eu consegui! Robin! Eu aprendi a levitar! Se você realmente aprendeu a levitar, venha levitando até aqui! Eu vou levitar agora! Que isso? É, Robin! Não deu certo não! Você conseguiu! Me salvou daquela privada Esquibiridop! Mas agora eu quero ver como é que você está fazendo o treinamento do Joe! Está muito fera! Eu coloquei até o óculos escuro nele! Eu estou chegando! Que loucura! Ficou bem maneiro! E aí, Joe? Vamos treinar lá fora! Vambora! Robin, eu tenho uma coisa para falar também! O que você tem para falar? O que é isso? Não era isso não! Era que eu tinha conseguido um bloco especial para construir minha própria casa! Mas, pelo jeito, a gente tem problemas maiores! A nossa casa está sendo atacada por privadas! E o pior, tem várias cabeças dentro das privadas! Isso só pode ser aqui ou lá, Robin! As privadas Esquibiridop, Top e SS! Mas eu tenho a solução! Eu tenho a solução também! E ela está no meu quarto! Se chama Arco e Flecha! Nossa, Robin! Eu tenho uma solução! Mas ela é especial! Para isso, eu preciso... O que você precisa? Você vai ter que me entregar um bolo! Bolo? Eu não tenho bolo aqui! Calma! Tenho sim! Eu tenho bolo sim! Está aqui! Muito obrigado! Com isso, agora se prepare! Que transformação é essa? Esquibiridop! Para, Beto! Para! Você não é ele! Você não consegue dançar como ele! É verdade, Robin! Eu tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá! Mas não tem problema! Com a ajuda do gordinho do Esquibiridop! A gente pode enfrentar essas privadas! Você está muito parecido com ele, Beto! Ficou muito engraçado! Eu já tenho meu arco e flecha! Você precisa pegar uma espada, Beto! Eu vou pegar no meu quarto! Pode deixar! Super Joe! Você vai ter que entrar em ação! Você tem que nos ajudar! Agora eu estou preparado! Eu preciso de ajuda, Beto! Eu estou escutando as privadas! Eu estou chegando! Robin! Eu pulei para fora da casa! Mas eu tive uma ideia! Eu tive um plano! Super Joe! Ajuda! É hora do ataque! Eu tenho um plano, Robin! Eu tenho um plano que pode funcionar! Me segue! Vem, vem, vem! Tudo bem! Eu estou seguindo! Aqui, ó! Vamos ter que pular para fora! E eu vou construir uma casa de terra que vai dar um fim nessas privadas! Primeiro! Vamos acabar com essa aqui! Vamos, vamos! A privada já foi embora! Tira o Super Joe daqui, Robin! Vem para cá, Joe! Vem para cá! Ele não pode ficar! Deixa ele sentado aí! Porque essa casa é diferente! Que casa é essa? O que você pensa que está fazendo? Robin, não era para encostar na casa? Mas você só me avisa depois! Eu estava meio ocupado, Robin! Eu estava pensando em como dançar! Mas agora... Não, vamos fazer isso aqui direito! Ó! Não encosta nesses blocos de terra que eles são explosivos! É uma armadilha! Eu percebi, Beto! Eu já vou chamar a atenção das privadas! Eu vou construir uma casa! E elas vão querer morar aqui! Venham! Podem me seguir! Está construída a casa! Ficou meio feia! Mas eu acho que essas privadas não veem beleza! Elas não estão nem aí para nada, Beto! Já estou chegando! E agora? O que eu faço? Nós estamos aqui! Vai! Tem que trazer elas para encostar nessa casa! E... Encostas! Não! Deu certo! Ótimo plano! Só sobrou uma que ficou presa! Uma privada ficou presa na teia! Calma aí, calma aí, Robin! Eu pensei uma coisa aqui! O quê? O quê, Beto? Destruiu a casa e metade da nossa, né? Que bom que só afetou a área externa! Depois a gente vai ter que resolver isso aqui! Ah, mas se for assim não tem problema não! Não! O que você está fazendo? É que você reclamou que só tinha afetado fora? Chega de destruição! Construição! Agora vamos para a construção! Eu tenho um desafio para você, Betão! Ou melhor, gordinho do Skibiridop! Yes! Yes! Diga que eu estou preparado! Calma aí! Devidamente preparado! Quanta privada! Para de loucura! Bom, aqui atrás nós temos... Calma aí! Senta aqui para explicar! Senta aqui para explicar! Tudo bem! Eu vou me sentar então! Não, não, não! É aqui do meu lado, rapaz! Do lado! Certo! Aqui atrás nós temos a área de construção do Robin, o arqueiro! E do outro lado temos a área de construção do Beto, o gordinho do Skibiridop! Yes! Yes! Por acaso o objetivo é construir uma casa de terra? Eu já tenho bloco explosivo! Não, Beto! Nada de explosão e nada de casa de terra! O objetivo hoje é ver quem consegue fazer a privada Skibiridop em 10 segundos, 1 minuto e 5 minutos! Lembrando, vai ter que fazer uma privada e uma cabeça saindo da privada! Então pode deixar! Porque Robin, a sua cabeça vai entrar na privada! Quer dizer, não era isso! Robin, eu vou ganhar! O desafio vai começar! Construir uma privada viva em apenas 10 segundos! Isso mesmo! Não é uma privada comum! Se liga aí no que que a gente vai construir! Agora a coisa ficou séria! Eu só sei usar a privada! Construir eu não sei não! Vamos ver o que o Beto vai aprontar! Você já está pronto? São apenas 10 segundos! Eu já separei os itens que eu vou usar pra essa construção! Eu só tenho uma coisa a dizer! O que você tem que dizer? Ele está pronto! Então, 3, 2, 1, valendo! Ah, calma! Não estava tão pronto assim não! Era brincadeira! Acabou! Fui humilhado! Fim, fim, fim! Acabou! Acabou! Eu fiz algo muito simples! E o tempo acabou! Nossa! Eu acho que ficou perfeito! Eu fiz! Pera, pera! Robin, Robin! Eu preciso de uma coisa! O que você precisa? Me deixa colocar mais dois blocos! Vai! Não, Beto! Você já teve o tempo! Meu Deus! Mas isso aqui está horrível! Essa é a minha construção! Está na hora de conhecer a privada do Beto! De 10 segundos! O que é isso? Eu nem vi a sua! Não vale! Que vergonha! Ô, Beto! Você tem noção que 10 segundos não são 10 minutos? Você estava querendo fazer algo gigante! É isso? Não! Eu estava querendo fazer só o rosto aqui! Eu ia colocar mais alguns blocos! Nossa! Estraguei tudo! Não! O que você estava pensando? Vai! Eu vou deixar você fazer uma modificação! Aí, ó! Já ia ter um cabelo! Eu acho que ia tentar fazer tipo isso! Aí, a privada ia ficar um pouco melhor! Certo! Então, você fez uma cabeça, mas cadê a privada? Isso daqui não é uma privada, não! Ficou horrível, né, Robin? Mas eu duvido que você ganhe! Vamos deixar do jeito que estava, porque a verdade é que estava horrível! Não tinha nada! Vamos conhecer, então, a sua! Está rindo da minha privada, achando ruim? Deixa eu ver... Beto! O simples, Beto! Mais o simples! Olha isso! Ele até se escondeu! Nossa! Como é que você não pensou em colocar a cabeça do Steve? Ô, Beto! Cadê você? Aparece! Já sei! Vou chamar a atenção dele! Esquibri dop dop dop! Yes! 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 Robin! Que humilhação foi essa? Eu nunca ia pensar numa coisa dessas! Eu pensei! Você realmente foi inteligente, hein? Eu achei que isso seria simples demais, mas na verdade, para 10 segundos, isso aqui é perfeito! Não, não, você ganhou! Só vai ficar com 9, porque se tivesse colocado essa cabeça, aí ia ficar melhor! Aí seria nota 10, né? Aí seria nota 1! Mas agora, Robin, eu quero revanche! Vamos para um desafio mais fácil para mim! 1 minuto! O desafio de 1 minuto vai começar agora! Você está pronto, Beto? Eu estou mais preparado que o preparado normal! Então vai começar o desafio de 1 minuto! Está valendo! Mas não se esqueça que 1 minuto é pouco tempo! Eu sei, perto de 1 minuto parece bastante, mas na verdade é que é muito pouco! Eu acho, Robin, que você tem que falar de menos e construir de mais! Pode deixar que eu vou fazer isso sim! Vamos lá, calma aí! Já entendi o que eu estava querendo, o meu plano! Nossa, é muito difícil isso aqui! É difícil demais o que eu estou fazendo! Eu não sei se eu vou conseguir terminar! Acabou para mim, acabou! Acabou para mim também! Não, não, vai! Dá um tempinho a mais aí, Robin! Eu sei que vai acabar agora! Não vai acabar ainda não! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu fiz? Aquele coisa horrorosa que eu fiz! Eu também fiz algo horroroso, mas a gente ainda tem tempo! Nossa! Ainda não acabou? Tá bom, vou tentar fazer algo então aqui! Só mais alguns blocos e... Beto, o tempo acabou! Acabou o tempo então! Nossa, certinho! Bem na hora, mas eu acho que essa construção ficou... Assustadora! Eu acho que eu vou ganhar essa! Por construção mais feia do mundo! Beto, eu te convido para conhecer a minha privada viva! Tem uma cabeça saindo da privada! Venha ver isso! Oh, ficou maneiro! Ficou maneiro! Ficou legal! Tem até uma água aqui, rapaz! Gostei, mas Robin... As privadas em Skibri Dobbs não tem água! Desclassificado! Que isso, Beto! Tô brincando! Tô brincando! Tinha que ser desclassificado só de fazer uma cabeça maior do que a privada! Essa daqui é a menor privada do mundo! Eu tenho noção que essa privada aqui ficou muito pequena! É uma privada para bebês! Não, mas eu tô rindo aqui, Robin! Quando você ver a minha, você vai falar... Nossa, Beto! Você nunca deveria ter falado a minha privada! Vamos lá então, que agora você me deixou mega curioso! Chega mais, Robin! Chega mais! Não, me explica isso aqui! Calma aí! Eu preciso de uma ajuda aqui, que eu não ajustei direito aqui! Tá meio pulado errado aqui! Agora tá ajustado! Certo! A gente tem aqui uma privada, tem aqui o botão para dar descarga, é isso? É isso! Mas tinha que ficar ali em cima, né? É que ali em cima não ia ficar tão bom! Tudo bem! O que significam esses blocos do rosto do seu personagem? É os dentes! É que ele tá cantando aí, os dentes ficam saindo pra fora, sabe? Eu tentei fazer uns dentes aí! Pelo menos ele tem os dentes brancos! Por isso escove os dentes! Essa é a visão de cima da construção do Beto! A privada dele tá parecendo uma poltrona! Essa que é verdade! Ficou impressionante de terrível! Mas o que vale a tentativa, né, Robin? Acho que nesse aqui deu empate na feiura! Agora teremos tempo pra fazer uma construção mais detalhada! Temos que construir uma privada em 5 minutos! É a privada Skipper e top, top, top! E agora só vai ver, Robin, o que que é um verdadeiro profissional? Eu já separei todos os blocos que eu vou usar na minha construção! E eu já aviso que vai ser uma privada gigante! Eu tava até pensando aqui, Robin, que eu tava com os blocos, mas eu lembrei de uma coisa que não pode faltar! E é claro que eu não vou dizer pra você não ter a dica, né? Eu imagino que possa ser! Provavelmente o Beto vai construir uma câmera! Mas... Ah, você acertou! Eu vou fazer uma privada! Não vai ter como fazer câmera porque a construção aqui vai ser muito grande, muito detalhada! Não vai dar tempo! Eu vou tentar fazer uma câmera só quando terminar a privada! Porque provavelmente vai ficar horrível! Desafio de 5 minutos tá valendo! Então, está valendo, tá valido! É isso aí, Beto! Se prepara! Agora a gente tem tempo pra construir tudo aqui! Rapaz, 5 minutos é muito tempo! Diferente de 1 minuto, diferente de 10 segundos! 5 minutos dá pra fazer algo mais legal! Eu tô construindo... Eu acho que eu vou perder! Porque eu tô com medo na hora de fazer o rosto! O rosto da privada é o mais difícil! Aqui o rosto vai ser bem diferenciado e você vai ser surpreendido! O que eu quero ver é o que você vai aprontar aí em relação à câmera! Eu já imaginava que você ia fazer isso quando você falou que ia colocar algo que não pode faltar! Porque as privadas são alienígenas que invadiram o nosso planeta! Os humanos tentaram enfrentar as privadas, mas falharam! Então, por isso, as câmeras entraram nessa disputa! E desde então, temos uma batalha entre privadas e câmeras! Que história, hein? É muito triste a história, Robin! Várias câmeras já foram eliminadas! Eu fico até triste de lembrar! Você fica triste com uma coisa dessas, Beto? Mas não faz sentido! São câmeras! Não, vai dizer que você não se emociona, Robin! Vê uma câmera lá, mas já evoluiu tanto! Que as privadas conseguiram criar até mesmo meio que um chip! Uma mini privada que toma controle das câmeras e dos rádios também! Das caixas de som! É loucura! Eu já estou fazendo aqui a tampa da privada, que eu acho que ficou faltando nas outras construções que eu fiz! Eu estou fazendo aqui tudo! Você não tinha feito a tampa? É que ficou pequena, né? Ficou bem pequeno! Opa, aqui tem que ter o espaço da onde vai sair a cabeça! Na verdade, eu faço isso depois! Eu faço isso depois porque já está na hora de fazer a cabeça que vai sair da privada! Ah, já estou fazendo aqui! Eu tenho que confessar, Robin! Eu não torço para o time das privadas, mas eu gosto muito da música! Eu acho que vou ter que ampliar um pouquinho mais essa construção! Porque a cabeça que eu vou fazer vai ser gigante! Agora a cabeça aqui! Eu estou tentando fazer, mas está ficando feia a cabeça da privada! Está ficando muito feia! Isso aqui vai ser muito grande! É sério! É a coisa mais difícil da construção! Você já fez a privada? Ficou bonita? Olha, eu estou finalizando ela agora! Eu tive que fazer uma expansão! Ficou até um pouco estranho, porque a privada ficou muito larga! Mas existem vários modelos de privadas! E com certeza deve existir um modelo como esse na vida real! Mas então você já está dizendo que é uma privada ET mutante, né? Para falar desse jeito! Não, está legal! No final das contas ficou bom sim! Já vamos para a cabeça que eu estou perdendo tempo demais! Agora você vai ver o que é sofrimento! Eu quero que você comece a construir para você ver o que eu estou tendo que passar! É muito difícil ter ideia do que fazer! Eu fiz aqui um pescocinho! Vamos lá! Agora dois blocos! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Bom, eu acho que não ficou como esperado! Vai ficar um pouco torto essa cabeça mesmo! Tem pouco tempo! Quê? Um minuto, Beto! Ah não, mas assim não vai dar nem tempo de fazer as câmeras! Não vai dar tempo mesmo! Calma, eu acho que eu terminei aqui de fazer o rosto da privada! Não ficou tão assustadora não! Ficou mais parecendo uma privada normal! Eu vou tentar fazer uma câmera agora! Vou fazer ela... Não, não, vou nem contar! Vou nem contar! Vai fazer a câmera? Pode fazer, Beto! Não tem como eu te copiar não! Não, não é nem a câmera! Eu vou fazer a privada fazendo algo especial! A privada? Calma aí! A cabeça ou a privada? É, é a cabeça na privada, né? Isso tudo é muito estranho! A gente tem aí um minuto para finalizar! Meu Deus! Acabou! Acabou! Como que eu vou fazer uma câmera? Eu vou tentar fazer aqui! É, não vai dar para eu fazer a cabeça 100% completa do jeito que eu gostaria! Então, vou finalizar isso aqui rapidinho! Não, não, Robin! Não, Robin! Eu acho que vale um tempinho a mais para dar tempo! Tudo bem! Vamos ver! A gente tem aí 30 segundos! Só deixa eu fechar aqui essa parte! Não, não, não tem tempo a mais não! Tem tempo a mais não! Você vai ver o que eu fiz! Depois eu vou ter que tirar isso aqui! Eu estou fazendo só pela graça! Porque a câmera está horrível! Ô, Beto! Acho que eu vou precisar de um tempo a mais! Ah! Eu não vou mexer, eu acho! É porque... Só para você ver a coisa horrível que ficou! Eu preciso de um detalhe importante! Hum! Será que eu deixo? Mas é na cabeça, Beto! A privada já foi! Eu acho que vale dar esse tempo sim! Será? Acabou já o tempo? O tempo vai acabar agora! Acabou! Vai! Eu vou deixar você fazer! Vai! Tempo finalizou! Mas eu vou fazer os detalhes aqui! Porque, sério! Eu juro que vai valer a pena! Você vai achar engraçado! Eu estou... Eu estou mexendo também, então, um pouquinho aqui só! É uma coisa leve! É só uns detalhes na câmera! Mas eu vou tirar ela! Porque ficou horrível! O pescoço está aqui! Mas o problema é que a cabeça ficou tão grande, Beto! Mas tão grande! Maior que a privada! E aí não dá para ver a privada no fundo! Eu estou só aguardando! Vamos começar pela sua, tá, Robin? Que eu quero muito bem isso aí! Claro, Beto! A gente vai começar por aqui mesmo! Eu estou fazendo um detalhe que não podia faltar! Que é... Eu não posso falar! Eu já terminei! Eu até queria mexer mais, mas... Se eu mexer é capaz de ficar pior! A minha construção está 100% finalizada! Nunca foi sorte e sempre foi Deus! Ah, mas eu tenho que conhecer isso aí! É agora! Beto, vem para cá! Vem para cá! Pode vir! É! Você vai se surpreender! Não acredito! Não olha para mim não, rapaz! Ficou tão grande! Ficou tão grande! Tão grande que se eu for para trás aqui eu posso acabar vendo a sua! Mas olhe os detalhes da privada! Aqui atrás eu fiz a tampa, tudo certinho! E essa é a minha cabeça! Se você não percebeu! Ficou demais, Robin! Eu ia falar que ia ficar horrível! Ó, vou até fazer aqui uma parte para puxar a descarga aqui, ó! Rapaz! Ficou incrível, Robin! O problema é que o espaço aqui é limitado! Então, não deu para fazer do jeito que eu gostaria! Era para ser uma privada muito maior! Mas como eu fiz uma privada pequena em comparação à cabeça, nem dá para ver que é uma privada, né? Só parece que eu estou saindo de uma construção de quartzo! Se puxa a descarga, Robin! É capaz de você explodir! Porque não vai passar por dentro da cabeça aqui na privada! Isso ficou muito estranho e engraçado! É o Robin Hood saindo da privada! Vamos agora para a sua construção que eu estou curioso! Ai, ai, ai! Quer conhecer lá mesmo? O que é isso? Eu não acredito! Cinco minutos, Beto! Só isso! Pô, mas olha aí, rapaz! Aqui, olha os dentes aqui da privada! E ela está soltando laser! Ah, agora sim o dente ficou legal! Agora está parecendo realmente uma boca! E agora, olha com quem ela está batalhando aí, ó! O Beto fez a privada... Yes, yes! Batalhando com uma câmera! Essa é a briga! A maior briga de todas! Robin, o jeito mais fácil de resolver o problema... Quer ver como ia ser? Fazer a câmera mais rápida do mundo? Como? Está olhando aí, né? Aprenda agora! O que é isso? Aí não vale, Beto! Você não construiu a câmera! Aí, ó! Agora sim! Deixa aqui nos comentários quem você acha que venceu esse desafio! Construir uma cabeça dentro de uma privada em 10 segundos, 1 minuto e 5 minutos! Aprenda agora! E aí, ó!